E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Moriama e bem-vindos ao New Nerd de Moriama. Então galerinha, eu tinha feito um vídeo faz um tempinho sobre o que não fazer na liberdade, não sei se vocês lembram disso. Só que é o que aconteceu, eu precisei atualizar, né? Porque gente com o tempo vai descobrindo outras coisas ou esquecendo de falar. Então fiz 10 coisas do que não fazer na liberdade. Então vamos lá! Então gente, antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like legão, não esqueçam de se inscrever no canal. Por que eu preciso me inscrever, Moriama? Porque pra você terem mais coisas legais, se você gostou do conteúdo desse canal, Então se você sempre vai ter uma notificação, não esqueça de clicar lá no sininho, né? E no sininho lá, e vocês vão ter mais notificações dessas doideiras que eu faço aqui, tá bom? Valeu! Então vamos lá ver o vídeo! Então gente, vamos lá as 10 coisas que você não fazer lá no bairro da liberdade de bairro, dos japoneses, chineses e coreanos, né? E aí, atualizado agora, né? Então vamos lá! Número 1! Nunca, jamais, em hipótese alguma, faça isso, gente, na liberdade! Uma amiga minha fez... Gente, ficou chato! Porque é como se a gente fosse o errado em vocês, certo? Que se a gente for uma pessoa deformada, né? E vocês têm que deformar o rosto pra parecer com a gente. É como se vocês fossem num bairro do pessoal afro-brasileiro, e pintassem o rosto de preto e falassem... Olha, eu adoro a cultura de vocês ali, tô igualzinho a vocês! Dá até cadeia isso, né? Então quer dizer, é uma forma de você desfigurar o rosto pra falar que gosta da gente, né? Então, pega muito mal! Pega muito mal fazer isso, tá? Então não façam isso! Porque ninguém... De repente você faça isso, ninguém vai bater em vocês, espero! Ninguém vai xingar vocês, espero! E... É chato, né? É legal você ir pra liberdade e ser visto pelos asiáticos com bons olhos, falar, olha que pessoal bacana, pessoal que veio aqui gosta da cultura, né? Então... Dois! Nunca, jamais... Fotografe dentro da loja ou filme sem permissão. Se você tirar uma foto ou outra, tudo bem, porque... É uma região... É... Praticamente lojas, né? De turismo. Mas se você é youtuber, se você quer mostrar pras pessoas... Ao entrar na loja... É... Peça permissão. Eu fui com os amigos, eles falaram, ah, vamos gravar aqui na loja. Falei assim, tem que pedir permissão. Mas por que se é um lugar de turismo? Então, lá no Japão, por exemplo, você não pode filmar dentro das lojas. A não ser que você peça permissão. Então, como são lojas japonesas, chinesas, coreanas, segue o mesmo princípio, né? E outra, uma coisa que ninguém pensa, por exemplo, por que que eu não posso entrar no shopping e sair filmando? Porque, às vezes, o que acontece? Segurança pede pra não filmar, não sei o que... Não sei se alguém passou por isso, né? Já? E porque se trata de uma empresa. E se você entra dentro de uma empresa e fica filmando, se chama espionagem industrial. Então, é complicado. Sei que é um lugar de turismo, sei que é um lugar que você entra, todo mundo entra pra comprar as coisas, mas precisa de autorização pra filmagem, tá bom? Então, e outra, não fique filmando o rosto das pessoas, somente crianças, tá? Você pode ter um be-off aí, porque tem gente que não gosta, não quer aparecer, né? Você precisa de autorização pro escrito pra elas aparecerem, de repente, aparecer no canal de YouTube e tudo. Se a pessoa não gostou, é complicado. Isso também, gente, você vai em evento e filma ou tira foto de um cosplay comendo ou fazendo alguma coisa e, de repente, humilha ele, né? Ele pode processar, porque ele não autorizou aquela foto, tá? Por isso que o pessoal pergunta, Moço, posso tirar foto com você? Ele está pedindo uma autorização, né? Então, acontece isso e acontece a mesma coisa na liberdade, né? Você precisa pedir autorização pra filmar, tirar foto, às vezes, daí no mercado, você tira uma fotinha com um produto, meio assim, sabe? Isso é um lugar de turismo, mas filmar nem sempre, tá? Na rua, em alguns lugares, tem que tomar cuidado, tá bom? Então, não vai acontecer nada com você, né? Espero. Se você sabe falar um pouquinho de japonês, coreano, ou cantonês, mandarim, né? Não fique tentando pegar essas pessoas mais velhas pra impressionar. Principalmente se você aprendeu japonês assistindo anime. Sabe o grande problema disso? Porque a linguagem de anime não é a linguagem coloquial do Japão. Por exemplo, vamos usar como exemplo o Naruto, né? Ele chega assim... OREUWA! Naruto! Sabe? OREUWA é uma forma rude de falar, sabe? É tipo... Aê, KAMBADA! Meu nome é Naruto! É... Sabe? É uma forma... Feia de falar, né? Então, quando você se referir à sua pessoa, você tem que falar... OATACHI NO NAMAIWA! Por exemplo, você vai falar com uma pessoa e vai se apresentar, né? Você não vai... Eu já vi youtuber falando em japonês. Assim... É... OREUWA NAMAIWA! Aí, fulano. Sabe? É feio, né? Se você não conhece a pessoa, você tem que se apresentar. Muito prazer. Meu nome é Moriyama. Então, é feito dessa forma, né? Hajime-mashite. OATACHI NO NAMAIWA Moriyama desu. YOROSHIKO ONAGESHIMASUO. É isso. É... Meu nome é Moriyama. É muito prazer em te conhecer. Essa forma polida de se falar com uma pessoa que você não conhece, né? Mas... Se você não conhece... Porque... O que eu vi, né? Uma vez, um senhor achou ruim, né? Que o cara chegou e falou assim... Oh! Konnichiwa! Oh! Konnichiwa! Sabe? Não é assim que fala, né? Oh! ORIGATO! Sabe? Parece que tá tirando sarro. Então... É... Fala... Você está no Brasil. Não precisa impressionar as pessoas. Fala... Muito obrigado. Oh! Muito obrigado. O senhor é muito gentil. Né? Então... É... Se você força demais, fica estereotipado, né? Você já vê uma pessoa falando... Oh! Konnichiwa! Oh! Sabe? Isso é estereotipado demais. Então... Se torna uma coisa ofensiva. Então não tente falar, inclusive, com umas pessoas mais velhas, que elas não gostam, né? Elas não ficam impressionadas. Não mesmo. Elas vão achar que você tá tirando sarro da cara delas, né? Então... Tome muito cuidado. Tá bom? E se você aprendeu o japonês pelo anime, tome bastante cuidado. Porque a linguagem do anime é uma linguagem não bonita. Ela não é polida, né? O Naruto chega e fala assim... ORIWA! Naruto! Sabe? É quase como se você chegasse e falasse... Aí, mano, meu nome é Naruto, tá de boa? Sabe? É dessa forma que você se apresenta, né? Então... É... Geralmente se fala o Atashiwa, né? Moriama desu. Ou essa apresentação que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Então, a linguagem que o anime mostra não é a linguagem que se fala no Japão. É uma linguagem bruta. É uma linguagem que chega ao ponto de você falar que é uma pessoa sem educação nenhuma, sabe? Então, se você aprendeu o japonês do anime, procura uma escola japonesa e se atualize, tá? Porque entre vocês, otakus, tudo bem ficar falando dessa forma. Mas não falem com pessoas que falam japonês, principalmente pessoas mais férias, com linguagem de anime. Então, toma cuidado, né? Tudo bem aprender japonês, né? Ou chamar nirongo com anime. Tudo bem. Mas contanto que você, que é modista, você vá atrás de uma escola japonesa e aprenda a linguagem polida, né? Quatro. Não, nunca, jamais, tente apelidar as pessoas. Chegar pra pessoa e falar, ô, japa, ô, China, ô, Coreia, né? Gente, isso é muito feio. E se faz muito isso no Brasil. É muito feio. É a mesma coisa que chegar ou gordo, ou careca, ou magrela, ou hipopótamo, sabe? E coisas até que a gente não pode falar, né? Porque imagina você falar uma coisa meio pejorativa pra uma pessoa, né? Não pega bem, né? Então, não chama a pessoa, chega assim, por favor, meu jovem. Não fala, ô, japa, onde fica tal coisa? Meu, pega muito mal. A não ser que você for uma pessoa que goste, que fale mal de você, né? Que você fala, nossa, que cara idiota, que cara meio bobo, né? Que cara sem educação. Tem gente que gosta, né? Então, aí fica a seu critério. Mas eu acho que as pessoas gostam que se refiram a gente como uma pessoa bacana, né? Então, não tentem apelidar as pessoas da liberdade. Porque existe um negócio que chama racismo, né? Nunca, jamais, chegue e peça para a pessoa ler alguma coisa na rua. Chega assim, ô, tio, lê essa aqui pra mim. Gente, é um monte. A não ser que você tá dentro de uma loja, pega atendente e fale, por favor, esse produto o que é, né? Você sabe do que se trata? Porque geralmente tá em português escrito, né? As atendentes que estão lá dentro, mesmo sendo orientais, às vezes elas não sabem ler, porque elas não têm obrigação de saber ler, né? Porque nem sempre tá em japonês, pode ser que tenha em cantonês, pode ser que esteja em tailandês, pode ser que esteja em coreano, né? Então, a gente não sabe que não tem produto 100% japonês lá dentro, né? Então tem que ver direitinho. Vocês não podem ficar perguntando essas coisas, principalmente quem tá na rua. É muito desagradável. Já uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Vem cá, você podia ler isso pra mim? E eu falei, eu não leio japonês. É, você não lê japonês? Essa cara não sabe ler japonês. É muito desagradável isso. Porque eu não tenho obrigação nenhuma em saber ler japonês, porque eu tô no Brasil. Então, eu sou filho de asiático, não tenho obrigação de saber ler. Então, ficou muito chato. Fiquei muito ofendido aquele dia, né? Porque o pessoal fica, Ah, japonês do Paraguai, não sabe ler, não sei o que. Sabe, tipo... É muito chato isso pras pessoas, né? Você acaba ofendendo as pessoas de graça, pessoas que você não conhece, né? Então, não faço isso. Seis. Nunca, jamais. Agradeça desta forma. Muito obrigado. Porque isso no Japão é religioso. Você vai pegar um católico e fazer o sinal da cruz pro católico quando encontrar com ele? Tem uns que não ligam, mas a grande maioria vai falar assim, O que é? O que foi? Você tá me escabungando que você tá fazendo o sinal da cruz pra mim, né? Porque isso no Japão é religioso. Isso se faz, por exemplo, na Tailândia, Indonésia, né? Na Índia, né? Como você tá lidando num bairro tipicamente japonês, chinês e coreano, eles não fazem. Uma coisa que eu vou falar pra vocês que eu não sabia. Os coreanos não são budistas. Eles são católicos. E eu não sabia disso, porque sabia recentemente disso aí. E diferente dos japoneses, que a grande maioria é budista, shintoísta, né? Então, é diferente. Os chineses eu não sei. Não sei, né? Realmente eu não sei. Então, jamais faça isso. É religioso no Japão. Se você gosta da cultura japonesa, procure saber como vestir o kimono, que não é só colocar. E qual kimono colocar. Porque aqueles fininhos que tem um cordãozinho na frente, fininho, eles são, na verdade, roupão de banho, né? Então, um dia, eu vi, eu tava numa festa, na liberdade, apareceu uma mulher de roupão de banho, se achando a japonesa, né? Andando com... Só faltou uma toalha na cabeça. E o que aconteceu, né? O que você vai causar? Você não vai apanhar, não vai... O máximo que vai acontecer, vai pessoas que nem eu, né? Vão olhar e ficar assim... O pessoal assim, Moriyama, o que foi? E eu assim... Sai do banho agora! Sabe? Vai acontecer isso. Então, pra evitar de você passar, pagar um mico daqueles, né? Tem que saber a diferença entre kimono e saída de banho, né? Se você tá com roupão de banho andando na liberdade, aqueles que tem bolsinho é roupão de banho. E o katá, que é o kimono japonês, pra mulher, ela tem uma faixa grossa na frente. E, gente, o nó é atrás. Porque o nó na frente são considerados mulheres de programa. Somente aqueles kimonos. Peraí. Gente, isso aqui que eu tô colocando, aí do meu grupo de teatro, né? Ele é curto. Eu já vi gente que comprou isso aqui e saiu na festividade japonesa andando. Não tem problema nenhum. O problema é que você vai ser confundido com o trabalhador, porque isso aqui é um uniforme de trabalho, de quem tá trabalhando. não é que você tá se vestindo kimono. Isso não é um kimono, tá? Isso se chama rapi. Então, quando você coloca um kimono, um yukataku, o que for, é aqui, ó. Direita, pra baixo, esquerda. Por quê? Gente, ó, isso aqui, ao contrário, é jeito que enterra os mortos. Então, você imagina, você tem que a mulher que eu vi com roupão de banho dessa forma, né? Quer dizer, alguém que saiu do banho e morreu. Então, tá lá, uma sobração. Então, é aqui. Tá? E é bem fechado aqui, ó. Quando você coloca um kimono, principalmente as mulheres, um homem coloca o kimono e deixa aberto, é considerado uma pessoa da ralé. Né? Não é considerado uma pessoa, assim, normal andando. Não é bonito. É feio, sabe? É feio. É a mesma coisa se você tá com um paletó, com uma camisa, é aberto, até, sabe, mostrando o umbigo, assim, a barriga, o peito. Fica feio, sabe? Então, tem que ser fechado. E a mulher, quando ela tá com o kimono e deixa aberto, o que quer dizer? Você está mostrando o produto que você está oferecendo. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. então, se a mulher tá com o kimono mostrando os peitos, assim, a parte do peito aqui, você está ofertando. Olha o meu produto que eu tenho pra te oferecer. Olha o perigo, né? O que você vai ser confundido, né? Ou confundida, né? Então, sempre aqui, fechadinho, tá? Cosplay, tudo bem. Cosplay é diferente. tem uma coisa muito polêmica no cosplay, porque a cosplay é uma coisa que muita gente fica bravo, mas ele tem um, dependendo do que for, tem um por cento da cultura japonesa. A maioria é cultura de fora, né? Por isso que elas andam com o peitão aqui aparecendo, porque não é uma coisa cultural japonesa. Oito! Nunca, jamais, fique perguntando, principalmente pra pessoas, pros vendedores que são japoneses, ou pessoas que você encontra na rua, por que das coisas, né? Por que vocês comem com palitinho? Por que vocês fazem isso? Por que faço o quê? Porque é chato! Eu já... Eu tava na liberdade e aí conheci um casal que ficou me perguntando, sabe? É como se perguntasse por que você tem o olho puxado? Por que que você é japonês? Por que que... Né? É cultural! Uma coisa de cultura, né? É a mesma coisa que perguntar pros brasileiros por que que a gente come feijoada. Né? Porque a gente gosta, é cultural, né? Por que tem carnaval no Brasil? Porque é cultural! Não é? Então são culturas, né? Por que que a gente come arroz e feijão todo dia? Porque é cultural! Então, quer dizer, não fique perguntando pras pessoas por que que japonês tem o olho puxado, por que que come arroz, por que que come de palitinho, por que que... Sabe? É muito chato, é desagradável, é deslegante, a gente fica... É constrangedor isso, sabe? Então, não fique fazendo esse tipo de perguntas, é... porque você é chinês, ou porque você é coreano, sabe? É chato isso. Nove! Isso é complicado, bem complicado, porque é uma coisa cultural do Brasil e a liberdade é o mini Japão no Brasil. Então, eu já vi isso, é muito feio, muito chato, as pessoas que vão, por exemplo, em festivais culturais, né? e começam a comer e começam a jogar tudo no chão, sabe? Você tá com um pratinho aí, joga o prato no chão, tá comendo uma coisa guardando, joga o guardando. Nossa, isso é muito feio e chega a ser ofensivo pro japonês. E no Japão, se você gosta da cultura japonesa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um esforço de tentar seguir a cultura japonesa e principalmente, gente, se você tá na liberdade, nunca, jamais, gente, jamais, guspa no chão na frente de um japonês. Isso é como se vocês estivessem gostando do meio pra ele. É extremamente ofensivo, né? Não vai acontecer nada com você, espero, você não vai apanhar, espero, a não ser que você pegue uma pessoa muito, que leva muito pro pessoal, né? E que geralmente acontece. se for um japonês mesmo do Japão, e se você olhar pra cara dele e guspa no chão, o Ministério da Saúde adverte, isso não faz muito bem pra saúde, porque é como, vira pessoal o negócio, vira pessoal, então nunca, jamais, guspa no chão, e assim, é feio até pro brasileiro, né? Aqui no Brasil é feio você fazer isso, mas lá na liberdade não faz senso. E outra coisa, assim, sabe? As calçadas na liberdade é uma coisa, pros chineses é complicado, porque tem épocas, principalmente perto de junho, julho, se não me engano, que eles fazem orações, fazem coisas, né? Na calçada pros espíritos, então eles acendem incenso, fazem tipo, tem um dinheirinho falso que eles queimam, sabe? Não é falso, não é falso, é um dinheiro que é criado pra ser queimado, né? Não tem valor nenhum comercial, né? Então eles queimam, eles colocam comida no chão, né? Pros espíritos, então, não é legal vocês cuspiram ou jogar sujeira no chão lá onde eles fazem essas coisas, né? Essas coisas religiosas, né? é uma coisa que você tá numa igreja e você cuspir no chão da igreja ou você começar a jogar lixo no chão da igreja, né? Não é igual, mas pra algumas pessoas isso é muito ofensivo, tá? Então procure, se você tá comendo alguma coisa, seu filho tiver com uma, procure jogar num lixo, tem lixo assim, em todo lugar, tá bom? dez, chega a mão do décimo, não sei se vocês notaram que a liberdade fica até às seis aberta, depois começa a fechar tudo, o que sobra? O sujeira aberto, McDonald's, e olha lá, a maioria das lojas fecha às seis, por que isso? Muita gente fala que é por causa de assombração, não é? Se você encontrar assombração, sinta-se feliz, porque o problema lá é o outro, o problema é que depois das seis aparecem pessoas não muito interessantes, tem muito bandido, pessoas que podem te assaltar, podem te bater, ter muito policiamento depois das seis na liberdade por causa disso, né? Mas fica aí, né? Assim, tipo, é muito perigoso, muito perigoso mesmo, o que eu tô falando é sério, né? Então, gente, que se vocês forem de outro estado, estiverem lá passeando, Deus, assim, pouco, já começa a preparar as coisas pra ir embora, tá? Às seis horas tá fechando tudo, e sai junto, fechando, não fiquem lá, tipo, ah, vamos ficar até às onze aqui e tal, pode ser que não aconteça nada, espera, né? Se vocês encontrarem a sobração, tentem grudar neles, porque vocês vão estar mais protegidos, tá? Então, gente, não esqueça de dar um like, não esqueça de se inscrever no canal pra ter mais notificações, Mais coisas divertidas, aprender um pouquinho mais sobre essa cultura asiática, japonesas, coreanas, chineses, né? Aprender como que é a coisa, né? Que é legal, né? Quanto mais a gente saber essas curiosidades, né? Beleza? Então, tá bom, gente, falou, um abração, e eu tô indo, tchau! Tchau!